Zumbi 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 Ô, beleza Mano, tá todo mundo aqui Uma festância de bicho Essa é a esteira Eu já gosto de manter a esteira, mano Ajuda nós aí, esteira Dois zumbis ali A partida vai ser bem difícil Porque é a última partida da fase da noite Então meio que, provavelmente Vai ser muito difícil Essa planta aqui vai ser Pra depois, essa planta aqui Guardadinha pra as hordas Essa planta aqui que tá na esteira Que é o cogumelo da bomba nuclear Tá bem guardada pra última horda Mas se eu conseguir outro Eu uso Se eu conseguir dois cogumelos desse Eu uso Eu uso um na primeira horda E eu uso outro na segunda horda Porque essa partida, galera, tem duas hordas Vou colocar isso Bom, eu consegui outro cogumelo Explosivo desse Só quando vir Eu só vou usar esses dois nas hordas Mas se eu conseguir mais um Eu uso Não quero essa planta Uma plantinha melhor Esse zumbidicone aí já tá preocupando Eu uso uma planta É, esteira A qual é? A esteira não colabora também Paralisa Paralisa todos aí Pra eu ter um meio que Vou tirar essa planta Será que a esteira vai me dar outra? Não sei Mas eu fiz isso Atrás Vou ter que colocar As plantas daqui Vou colocar um cogumelos Desse Quer saber? É a hora da explosão Cabum Explodiu todos eles Agora eu só tenho dois cogumelos desse E eu vou usar esses dois cogumelos nas hordas Se eu conseguir mais um, é claro Esse cogumelo é tão forte Que destrói todos os lindos Até o jogo de futebol americano Colocar uma planta dessa Pra tirar esses túmulos Vamos lá Tá bem legal aqui Falando no zumbi É De futebol americano, né Olha só quem chegou Tava tudo em paz Mas tudo bem Deixa ele se aproximar mais Que eu tenho uma surpresa Se aproxima Agora toma Se deu mal Esse aí agora vai ser meu amigo Infelizmente O fila da mãe do zumbi Não vai devorar minha planta não, viu Fica aí congelado Quase que ele devora O meio de futebol americano ali É meu amigo Ele não pode morrer Só esses Na verdade só os zumbis Que eu hipnotizo, né Porque os zumbis Que são normais Que não tem a minha planta Hipno É, aí é complicado Eu vi que o zumbi de futebol americano Eliminou o zumbi ali De escudo Isso já ajudou Mas tem algo Que vai ajudar mais E o que que eu tô falando O algo que eu tô falando É isso daqui Acabou Primeira horda Já vai chegar Quando eles mirarem Esses dois zumbis Retirar esses túmulos Vai, 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 vai Chega logo agora a horda Horda já tá chegando Galera Chegou a horda Aqui não tem papo De hipnotizar não Aqui é explosão Só deixa vir todo mundo Eu quero que venha todo mundo Contagem regressiva 3, 2, 0 Explode Mano Véi Explode muito o zumbi aí Véi Muito top É, parece que eu vou ter que Explodir de novo Adios Zumbis Toma Oxi O zumbi de escudo nem foi afetado Eu coloquei a planta também Muito longe Parece mais zumbis Parece que agora Todos vão se dar mal Já toma isso Quais zumbis Não tava um bocado vindo, né Agora não tá vindo tantos, né Porque eles sabem que eu vou conseguir ganhar Por causa dessa planta Essa planta vai me ajudar demais Esse cogumelo nuclear Eu vou chamar de cogumelo nuclear Agora Porque as explosão Muito top Ou cogumelo atômico Tipo uma bomba atômica louca Saiam daqui Ô beleza O dançarino Tem uma coisa melhor Batiza Falei que não ia hipnotizar nenhum zumbi Mas vai ter que ser necessário Claro Hipnotizar bem o dançarino Principal, né Ih, o principal morreu Ótimo Ele criou mais zumbis Perfeito E zumbi de futebol americano Na verdade sai todos, né Todos eles Eu acho que esse zumbi de futebol americano Aí já tá uma apelação Pra sobreviver uma bomba dessa Não é possível Eu acho que eu coloquei longe Eu coloquei a bomba longe, né Só pode ser isso Porque como que ele ia sobreviver Uma explosão dessa Não tem explicação Esses bichos Estão se aproximando Demais Sai daqui Toma Não venham não Zumbis Não precisa vir Oh, beleza Mais zumbis de futebol americano Ah, cadê meu cogumelo, mano Eu preciso do cogumelo Agora ferrou Tô muito frito Vou ter que congelar Minha única opção Senão é morte Por favor Vem um cogumelo Vem um cogumelo Vem um cogumelo Cogumelo precioso Um cogumelozinho precioso Vai, vai, vai Congela Eu não sei se vai vir um cogumelo Mas eu espero que sim Tem que vir um cogumelo Se não é meu fim Tirou a capacete do zumbi Oh, bicho Feio Feito Congela todo mundo Perfeito Vem um cogumelo Vou usar na ordem Um zumbi de futebol americano Ah, eu ia hipnotizar ele Mas nem engarrou, né Eu não consigo Ele não deu pra hipnotizar ele Congela tudo Nenhum zumbi vai pegar o cortador de grama Aconteça o que acontecer Mas nenhum zumbi vai pegar o cortador de grama Eu sabia que ele ia morrer O zumbi de futebol americano já morreu E agora é a hora da explosão Vem muito zumbi Eu quero que venha muito zumbi, mano Eu quero que venha o limite de zumbi do jogo todo Ok, já veio demais Acabou Perfeito Perfeito Ganhei a vitória Também ganhei a partida Galera Desbloqueamos Uma nova fase Que é a fase lá da piscina Vai ser bem útil Pra colocar as plantas Em cima da vitória No plantas versus zumbi 2 Essa planta Meio que eu colocava Ela lá na Meio que eu colocava Essa planta Na praia da boa onda Parece que Aqui eu vou desbloquear Essa planta Uma berigela Sei lá Que bicho é esse Essa planta Esquisita Aqui Já dá pra ver Aqui é uma triple ervilha Emara em alga Aqui eu acho que Eu não vou desbloquear Nenhuma A pimenta Aqui o espinho Né É o espinho Aqui é aquele Tronco flamejante Noze gigante Nada aqui E aqui eu vou desbloquear Uma nova planta Próxima fase É a fa... Ah, a próxima fase É a fase É a fase da piscina Mas é a fase da piscina De noite Muito top Gostei Vamos começar galera Vamos começar Na verdade não Pessoal No próximo vídeo A gente vai continuar Essa vitória aqui No Plants vs Zombies 1 Porque a gente já desbloqueou Uma nova fase A fase da piscina Que vai vir muitos zumbis Zumbis de todo tipo Não de todo tipo Né Não vai vir nenhum zumbi daqui Vai vir só o zumbi normal Talvez Vai ter zumbi mergulhador Zumbi de boia Vai ter muitos zumbis Galera Veja você no próximo vídeo Aqui de Plants vs Zombies 1 E Plants vs Zombies 2 Valeu Fui Tchau galera Auf Galera Tchau Tchau Obrigado.